Olá, Curiosos! Quando falamos de filmes que marcaram a história do cinema, é praticamente impossível ignorar a lista de Schindler, uma obra-prima de Steven Spielberg, que, aliás, está fazendo festa. Porque estão sendo comemorados 25 anos desde sua estreia, e é por causa disso que o diretor resolveu revelar detalhes que deixaram milhões de fãs chocados. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, e já pega o link do vídeo aqui embaixo e joga no atrapa. Bora! Eu sou o Breno, e esse é o canal para os Curiosos. O filme se tornou popular graças à delicadeza e realismo com que narrou a época em que Schindler enfrentou um dos conflitos mais trágicos da história da humanidade. Além de contar com um elenco mega talentoso como Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes, as filmagens também contaram com o suporte e assessoria de muitos dos sobreviventes do Holocausto, para que tentasse retratar a história da maneira mais fiel possível. Devemos reconhecer que ele fez um trabalho muito digno, que lhe rendeu 7 Oscars e 3 Globos de Ouro, além de uma bilheteria que lucrou 321 milhões de dólares, em torno da figura desse herói. Eita, pera, eu disse herói? Calma, na verdade não é bem assim. Schindler, nascido no Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca, em 1908, era um herói, mas para o lado dos inimigos. Ele começou não como homem de negócios, mas como um espião, que facilitou a entrada do exército alemão durante a invasão da Polônia. O reconhecimento que teve dos militares alemães de alto escalão, foi por causa desse trabalho como espião, que posteriormente lhe rendeu benefícios que facilitaram o processo para que ele se tornasse um dos empresários mais bem sucedidos da época. Ele usou o da mão de obra judia justamente porque ele não tinha que pagar por ela. Mas calma, porque esse é só um dos muitos podres de Schindler. A própria esposa de Oscar, Emily Schindler, durante a gravação do filme, estava se perguntando se as pessoas realmente acreditariam na história que estava sendo contada, como disse o próprio Spielberg durante a celebração que reuniu o elenco do filme em seu aniversário de número 25. O que o filme quis vender foi a história de um homem, que salvou a vida de 1.200 pessoas da morte por motivos de bondade, apenas, quando na realidade, para ele, era apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Uma das cenas mais famosas do filme é quando, justo no final, seus próprios funcionários, já livres de toda a opressão, decidem reunir o pouco de ouro que tinham para criar um anel com a inscrição Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Na cena, um Schindler emocionado, que é brilhantemente interpretado por Liam Neeson, recebe o anel como um símbolo de gratidão, e começa um discurso em que ele continua dizendo que ele teve a chance de salvar muito mais pessoas. Tudo foi muito emocionante, mas pouco depois de ter recebido o presente, esse mesmo anel foi perdido em uma aposta. Os vícios de Schindler, tanto o jogo quanto a bebida e também suas inúmeras amantes, mesmo que ele fosse casado, foram os motivos que o levaram à mais absoluta miséria. No entanto, a crueldade do suposto bom samaritano veio à tona quando, depois do fim da guerra, ele pediu um reembolso de sua suposta ação piedosa, ao querer receber de volta mais de 1 milhão de dólares, pela construção do campo de concentração, da fábrica e dos inúmeros subornos que ele teve que fazer. No final das contas, ele recebeu apenas 15 mil dólares, dinheiro com o qual ele emigrou para a Argentina em 1949, onde montou uma fazenda de frangos e lontras, que o levou à completa falência. Foi nesse lugar em que a verdadeira face de Oscar Schindler foi revelada, já que sem dinheiro, ele abandonou sua mulher que estava com dívidas a perder de vista, e foi para a Alemanha em 1958, onde sobreviveu graças à solidariedade de organizações judaicas. Depois de muitas tentativas de empreendimento, ele faliu novamente e morreu na absoluta solidão. Foi exatamente esse lado sem escrúpulos que deixou de ser abordado no filme, já que ele fez o que fez pensando no lucro, e por isso não recebeu a condecoração de honrado entre as nações. Essa honraria é dada pelo povo judeu, para as pessoas que, apesar de não professarem a religião, lutaram para defendê-los. Mas por causa da pressão causada pelo lançamento do filme A Lista de Schindler, este mesmo homem foi incluído nessa lista. Só para tirar um alívio, um dos detalhes corretos do filme foi sobre o seu corpo ser enterrado no Monte Sião, e as pessoas que aparecem na cena do filme, eram realmente as que sobreviveram por causa da suposta caridade de Schindler. O triste é que outras pessoas que realmente merecem ser reconhecidas como heróis, não receberam o mesmo reconhecimento internacional, como por exemplo, Irena Sandler, conhecida como o Anjo do Gueto de Varsóvia, que salvou cerca de 2.500 crianças de um destino fatal. Ou até mesmo Gilberto Bosques, conhecido como Schindler Mexicano, um político do México que conseguiu salvar mais de 30 mil refugiados, ao falsificar documentos em muitos casos, para assim conceder a nacionalidade mexicana, e salvar os refugiados durante a ocupação alemã na França. Hoje, a memória de Oscar permanece viva, em boa parte por causa de sua fábrica, que ainda está de pé graças ao turismo em Cracóvia, na Polônia. Essa é uma visita indispensável para as pessoas que querem ver de perto as consequências lastimáveis que a guerra causou no país. Agora me diz aí, você realmente acha que ele merece essa reputação de herói, ou foi realmente mais um que usou da tragédia de outras pessoas, em seu próprio benefício? Me responda aí nos comentários. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo, por isso deixe o seu gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho também, para não perder os nossos vídeos. Tchau! Tchau!